MÚSICA 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 Olha aqui, meu chefe! Desde a vida de si, Deu-me estar de pequeno, Em sonho é só que eu sofri, Ao saber que perdi, E não mais te ver, Em extravissa a loucura, Por o meu lado não está, Por um ser querida de noite, E a vez fica em meus sonhos, E a de vossa bar. Venhando pra esta noite, Venhando pra esta noite, Deu-me estar o meu desejo, Venhando pra esta noite, Vai sonhar com Deus vários, Manhã de pressa-noite Consenha com meus salvações Manhã de pressa-noite Para matar meus desejos Manhã de pressa-noite Consenha com meus beijos Manhã de pressa-noite Consenha com meus anvações Que o anjo pressa a noite Que o anjo pressa a noite Vai se enganar com os teus feijos Que o anjo pressa a noite E depois me deixou a ciência Que o anjo pressa a noite E antes te vi, me deixou Que o anjo pressa a noite Nem conhece o que eu sofri Não sabia que o que eu perdi E não mais me deixou o de ver E as crises para mim são doutores Por aquele lado não está Por essa queda de noite Eu esqueci meus sonhos Que venha depressa à noite Para notar os desejos Que venha depressa à noite Para sonhar com os teus beijos Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite